Quando olho para a Tua cruz E Te vejo na imagem tão sofrido Impossível não chorar E no coração falar Que Te amo, meu Jesus, meu Deus querido Tuas mãos pregadas lá na cruz E a cabeça coroada por espinhos E o coração aberto Me ensina o que é certo Que é feliz quem dá vida por amor Só por amor Só por amor Jesus se entregou na cruz Só por amor Morreu por mim e por você Só por amor Porque Te ama e quer Te ver feliz Só por amor Só por amor Morreu na cruz e foi fiel Só por amor Abrindo as portas para o céu Só por amor Porque Te ama e quer Te ver feliz Te ama e quer que te ama e quer Quando olho para a tua cruz E te vejo na imagem tão sofrido Impossível não chorar E no coração falar Que te amo, meu Jesus, meu Deus querido Tuas mãos pregadas lá na cruz E a cabeça coroada por espinhos E o coração aberto Me ensina o que é certo Que é feliz quem dá vida Por amor Só por amor Só por amor Jesus se entregou na cruz Só por amor Morreu por mim e por você Só por amor Por que te ama E quer te ver feliz 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 E quer te ver feliz